E aí eles vêm. Estou pronta. Eu usei a merda dos lobos. Enganei-me. Estrada, atrás de você! Estrada! Estrada! Certo! Certo! Zerubo! Certo! 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 Ok. Eu não quero estar a arriscar muito aqui. Bomba! Bom, ok. Agora vem outra parte chata, não é? Sim, irmão! Zerubo! Certo! Zerubo! 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 Jumbo! Zerubo! 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 Arma! 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 Entende-me! Arma! 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 Ok! Alguém me pode explicar essa cena com o G se não causar nenhum inconveniente se eu não pergui? Que cena com o G, mano? Desculpa. Ah, estou na parte de matar os 100 monstros e estou à jogada mesmo a dificular e, puta que pariu, eu não consigo passar. É fudido, mas... Eu não sei como é que consegui fazer essa merda à primeira ontem, vou-te ser sincero. Jesus! É para aqui? Eu acho que é para aqui. Eu não sei qual é que foi a cena do G que estavas a falar uma noite, mas... No que toca ao G é sempre... Estamos sempre a brincar aos que os outros, pá. Mas não sei ao certo o que é que estavas a falar. Sorry. Eu acho que é para aqui, não é? Espera aí, nós vamos para a última arena agora. Certo? Deve ter sido a cena das lágrimas. Estamos sempre a meter com o G porque ele fica muito emotivo às vezes a jogar videojogos. Espera aí, já a Valkyria? Feja a Valkyria, puto! Aia, mano, eu pensei que tinha que fazer outra espada. Aia, chaval. Eu pensei que tinha que fazer outra espada. Eu estou tão contente, caralho. Ah, foda-se. Eu estou contente, manos. Manos, vamos para a puta da Valkyria, chaval. Vamos fucking go. Oh, mano. Ok, dude. Foda-se. Agora é que eu vou chorar. Agora é que eu vou chorar. Tchau. Foda-se. Foda-se. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A merda é eu mudar para as chains, dude. É aquele ataque que eu tenho que interromper, mano. É que eu tenho mesmo que interromper. Oh, ok. Estas não tinhas onde ter dado o teu tier 4, mano. Mas isto é assim. Outro? Eu não sei. Oh, ok. Estas muito obrigado pelo tier 3, meu caro. O tier 4. É pogaria no chat. Muito obrigado pelos 6 meses mais uma vez. Pronto. Thank you, thank you, Blue. Let's go. Ready yourself. Watch out, father! Tom,icy. Tom,icy. Não, não, não! 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 Não, não! Não, não, não! Ah, que chatice! Eu tenho que me habituar ao raio do ataque do fogo, que é isso que me está a lixar mais agora. Podes interromper o blind no ar com o Atreus? Não, não dá. Em primeiro lugar, ela não usa blind. Em segundo lugar, nesta dificuldade, o Atreus não interrompe as merdas no ar. Ah, pretende-se mesmo comandar uma chata, basicamente. Força. Força. Eu tenho que parar de usar as lâminas. Láminas não me deixam interromper nada e tem um range super limitado. Eu não posso usar as lâminas. Posso usá-las talvez aqui. Posso usá-las talvez aqui. Ok, a gaja usa aquele ataque de merda. F***-se. Olha só. Vá, viennent-la. Tá bom. Fala! Não! Vamos pegar o velho. Devemos! Não vou! Oh, mano, vou lá! Shit! What? What's that fine, mess? I don't cancel any shit, I don't cancel any shit, I don't cancel any shit, I don't cancel any shit! The game decided to take me out of the raids! Why? Why did the game even get me out of the raids? I'm sorry! I'm sorry! What the fuck? I'm going to VAR, but what is this? Paulinho? I'm gonna run, I'm gonna run! Ready yourself! Oh, I'm gonna run! Awww, manero utr attack! Eu já sabia, é tua boa da Klaus, é tua boa da Klaus. Eu já sabia, é tua boa da Klaus, eu já sabia, é tua boa da Klaus. Bullshit 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 Borda Fique tranquilo Borda 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 Oh! Watch out! Vou morrer na praia Vou morrer na praia Vou morrer na praia Vou morrer na praia Foda-se 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 Eu já sabia! Fui contra a arena mano! Eu fui contra a puta da parede Vocês estão a brincar comigo? Eu fui contra a puta da parede no Dodge Eu não estou a acreditar nisto Eu fui contra a parede no Dodge, puto Esta merda está a ter Flamelarker vibes. Encaro, ainda é a minha principal fraqueza. Are you fucking... Mano, a sério. Ok, dude. Ah pá, já sabia que era esta merda de ataque. O que é isto? Fire! Isobe! O que é isto? Opa, vai pro caralho, mas nem o dedo, acho que o motivo certo, sua puta! Voa de se largui logo aquela merda! Desculpa. O que, mano? Eu fui contra a puta da parede outra vez, não fui. Eu fui contra a puta da parede outra vez. Aposto, aposto. Eu fui contra a parede outra vez. 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 Correr na praia! Não. Xupa a puta! Xupa a puta! Xupa a puta! Não sei quando matar a última vez. Xupa a puta! 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 Estou a Valkyria, então? Se você lembra, é nexta às duas oarsmenas no caminho que nós levamos para Thamur's chisel. Ah, pôcada. Essa queen de sua, ela é forte, sim? Stronger do que essas outras Valkyrias que nós enfrentamos. Isso é puto-o milde, irmão. Então, nós devemos nos preparar. Isso é puto-o milde, sim. Ah, pôr-lá. Aqui, lá aqui. Não vale a pena usar isto, pôr-não? Não. Eu estou tão fudido. Eu já não preciso disto. Coração da Valkyrie, muito pequena probabilidade. Elemento de defesa. Brasão Imaculado do Reino. Aumenta 25% todos os danos de gelo infligidos. Acumula o máximo de 50%. Eu acho que vou ter que fazer isto. Oh, man. Há um desafio aqui em Muspelheim. Ah? Oh, man. Vai para o caralho, oh, Surtr. Oh, Tzappers, Matt Nogers. Tu é que estes humilde-se. Tu é que estes humilde-se. Calma, calma. Calma, vinos. Calma. Hakuna Matata. Hakuna Matata, ok? Calma, calma, calma. Hakuna Matata, é tão fácil dizer. Hakuna Matata. E uma Valkyria, vou-me foder. Ok, tomei. Ah, armadura de braço. Não. Ah, o que é que me falta? Brasão maior da chama. F***, eu tenho que ir a Niflheim. Eu tenho que fazer o último challenge e tenho que ir a Niflheim. És o único streamer a que paga 4,99 de sub, percebes? F***, se tu tens mesmo bom gosto, oh, mete nojo. Sim, senhor. Rijo. Ok, quais é que são os últimos challenges? Eu vou imaginar que seja pior do que a p*** da Valkyria. Onde é que se arranja a cena para melhorar as lâminas para o último nível? Deve ser aqui, em Niflheim. Deve ter a ver com esta... Ultimate Challenge. Como é que eu saco as chaves? Alguém me sabe dizer como é que eu saco as chaves? Oh, nice. Tens de repetir 3 desafios? Quais? À minha escolha? Ok. Então... Já libertei os dragões, já? Então vamos, tipo... Arena 5, se calhar? By the way, amigos, afinal já não preciso de... Lembram-se da conversa de redes ontem? Afinal já não preciso de pen. Nem de... Nem nada desse género. Porque... Depois de falarem da cena do Full Duplex, eu fui fazer... Fui ver o que é que estava configurado. Ou como é que as merdas estavam configuradas. E... Por algum motivo o meu Wi-Fi estava a passar por duas VPNs. Por algum motivo. Está retificado. Não, eu tinha uma... Eu ainda tinha a NordVPN instalada por causa da ativação que nós fizemos com eles. Daquele mozito. E tinha a Exit Lag instalada da altura em que eu jogava... O Lost Ark na Rússia. Ora bem. Impossível. Teste 3. Impossível. Nice, mano. O que é que eu estou fazendo? Estou a ser muito afudido. Isto vai ser mesmo muito afudido, não é? Está passando. O que é isso? Não! 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 Você pode voltar! Montes da merda! Não! 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 Sim e ones então! Não! Chegou! Oh my god! Op! chato! É só uma wave. Isto é só uma wave! Calma chato! Isso é só uma wave! Calma chato, não celebrem! É só uma wave! Calma chato! Não... Não celebrem, não celebrem chato! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Será que é aqui em cima? É ali, já ouvi, já ouvi. Eu no fundo só estou a arranjar a maneira de não ir-me já para a poda da Valkyrie. Eu não estou ansioso para isto. Vocês também não, para não chá. Vocês... Eu não quero. Malta, eu não quero. Não é preciso, para não. Nós não precisamos de matar a última Valkyrie, para não. Não é preciso, certo? Tipo, não é todo preciso. Não é para aqui, para não. Eu acho que não é para aqui. Não, para não. Que pena, de certeza. Eu posso explorar mais para aqui, para ver se é realmente para aqui. É assim tão difícil. É um dos bosses mais fodidos que eu tenho memória. E a última vez, eu derrotei a passar duas ou três horas, já me estava a passar, mas não estava na dificuldade máxima. Ah não, agora vai ser bem pior. Ah não, agora vai ser bem pior. Puto, naquia, mano. É do outro lado do rio. É do outro lado do rio. A sério? Vou falar a sério. Eu falei-me lá que era um chato de merda, por causa da arena. Mano, esta gaja é a quantidade de skills, de habilidades que ela pode usar. Tipo, estão a ver... Eu vou-vos tentar explicar o quão fúria desta Valkyria é. Estão a ver as outras Valkyrias anteriores? Cada uma delas tem um skill set, certo? Vocês habituam-se ali tipo a 5, 6 skills, reagem a essas 5, 6 skills e conseguem derrotá-la. Pronto, esta última tem o skill set de todas as anteriores. E mais HPI dano que sei lá o quê. É para aqui, não é? Segundo que estás à primeira dou 50 sub-gifts. Tenho uma Redstone, tenho, tenho uma Redstone. Não uma Redstone de um bocado caca, mas tenho uma Redstone. Pô, vou passar à primeira. Vocês não estão bem a ver o que é esta, não é? Vocês não estão bem a ver o que isto é. Ailhad, o Conselho de Valkyries. Os Valkyries são de Valhalla, não é? Feliz de ver que estás prestando atenção, irmão. Estes corretos. Valhalla, a grande sala de Aen Heriá, é o seu casa com Asgard. Ah, shit. Sem redes. Por quê? É uma história mais longa, lad. Por agora, por que não se procuramos para algumas letras? Boa, você é back! Come here, who é ela? Gunnar, mistress of war. After any conflict, big or small, she would be first on the scene sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task. She took great pride in it. Any conflict? Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course. But Gunnar was always first to arrive. A judgment of the fallen was unparalleled and an invaluable resource to Odin. She was one of his favorites. Não me lembro. Que agora? Não sei. Por acaso, não sei. Ah, Gondul. Beautiful Gondul. And? Huh? That's it? Beautiful Gondul? No story or anything? Uh, oh, sorry, lad. The sight of Gondul always took my breath away. Gondul had a silver tongue, a sharp wit, and struck a figure so stunning it literally drove men insane. Odin forbids her from setting foot in Midgard after a time, as insanity is not a welcome trait in Valhalla. This is none other than Gerdryphal, the master of arms in Valhalla. This film is a fool of a gun. Responsible for arming and training Odin's Einherjar. His what? His army come Ragnarok. The entire reason Valhalla exists, you see. The Einherjar wait in the Great Hall endlessly feasting, drinking and fa... Fa, 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 fa. Once Ragnarok begins, Odin calls him into service to fight on his behalf. Gerdry fool had our hands full training that lot. Onde é que eu tiro esses capacetes todos? Onde é que eu tiro esses capacetes todos? It was beautiful in a way. Assuming you could find proper shelter. Our tears would cleanse the bloodstone in the battlefields. Acho que não tem propriamente o mesmo significado na MC. This is Rota, a chooser of the slain. I thought all the Valkyrie did that. Not exactly, lad. Although that is what they are most famous for, and by far their greatest responsibility. You've seen what happens to the dead without the judgment of the Valkyries. Hellwalkers. That's right. Rota, Gunnar, schooled. Without them to clean up the aftermath of battle, hell overflows with souls meant for Valhalla. A sorry state of affairs. Rota must be beside herself. Sigh. Ah, here we have Ayr, the healer. A Valkyrie healer? Strange. Ayr was strange, as a matter of fact. Very quiet. Very calm. Where our sisters were violent rapids. Ayr was a gentle stream. She healed the wounds of both mortals and gods. And even a certain old-known sage that one drank too much and fell off a mountain. Ugh. Not my proudest moment. É isso que se vai passar, Duda. Vocês vão é sofrer comigo. Vocês vão sofrer comigo. Well, well. Hildar, mistress of battle. She and Odin got on quite well, actually. As the other Valkyries? Not so much. She would spend most of her time here in Midgard observing discord between the living and sewing some up herself from time to time. She lived for conflict. Some say she was conflict personified. I wonder what will become of her now that she's free. A última. Once the daughter of a powerful chieftain, she fell defending him during a reaver attack. Ulrun was escorted to Valhalla, where she chose to devote her afterlife to the pursuit of knowledge above all else. Quite unusual behaviour amongst the constant drinking and feasting of her fellow Valhallaian denizens. How'd she end up a Valkyrie? Bojan. He saw a kindred spirit in Ulrun's single-minded pursuit of knowledge. He appointed her as a Valkyries resident historian. Fuck. Okay, shut. Okay, shut. Okay, shut. Let's go. Let's go. Let's go. Go, go. Go, go. Come here. Whoa. Yeah. Oh. Fence Dilsa! No, no, no. Hey, no. Hey, no. Hey. 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 Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Isso é joão doitço, pastor. Oh, isso é joão doitço, mano. Nossa, eles são doidos! Não interrompi aquilo, a sério? Não interrompi aquilo? Ok. Esta tem os ataques todos, sim. Isto é tão fodido.